Eu faço tudo por você, ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais bom do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até lhe matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar No mundo me tirar, pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar, tanto que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu E eu não desistirei 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 Para de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais bom do seu coração E não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico Que eu posso até lhe matar Não vem agora me dizer que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo me enviar Pra me reconquistar Para te levar Amor, vou te mostrar Para o que penso for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por vocês Inerci! Mostra o meu coração Pra todo mundo Ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Porque amo você Amo você Amo você Eu não desistirei jamais Obrigado.